Música Oi Andréia, parabéns pela coleção, tá linda? Me fala de onde surgiu a ideia da loja. Bom, a necessidade de ter um espaço aqui em Curitiba, principalmente para atender o público varejista e atacadista. Por enquanto a gente está conquistando Curitiba, porque é uma proposta super inovadora, né? A casa, a Vila Maria Antônio, ela tem vários ambientes, né? Ela é uma proposta bem diferente de uma loja tradicional. Então a gente está primeiro conquistando os nossos clientes daqui, na cidade, e a gente tem o plano futuro de ir trabalhar com o atacado e lojistas do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a coleção de hoje buscou tanta inspiração? Bom, a minha inspiração começou com o tecido africano, que é o tecido que está na entrada, né? Que é esse tecido aqui, que foi pintado em Gana, na África. Então, o que eu quis retratar é a mulher, anos 60, na África. Como se mulheres dos anos 60 fossem passar uma turnê na África, acompanhando o marido, uma coisa bem maluca mesmo. Parabéns mais uma vez, tá linda. Obrigada, obrigada. Oi, Flor. Fala um pouquinho do teu espaço aqui dentro da Maria Antônio. Bom, Patrícia, eu tenho aqui, faz cinco anos que eu represento as minhas Silvanas, tenho o showroom aqui embaixo, atendo o atacado Ibarrecho. E aqui esse novo espaço com as roupas argentinas. Estou com quatro marcas que são bem diferenciais, bem românticas. E vamos testar, a ver se a roupa diferente vai bem Curitiba, né? Com certeza, parabéns. Boa sorte. Obrigada, Patrícia. Pare em mim, você me olha. Também dentro da Maria Antônio, um espaço de decoração que tem como responsável a Dani. Dani, qual o objetivo da Asiarte? A Asiarte trabalha com decoração asiática, então nós fazemos ambientações, venda e locação de peças e objetos, sempre voltado para essa linha asiática. E a inspiração veio de onde? Veio da Tailândia, que foi uma experiência que eu tive lá, morei alguns anos lá, então começou na Tailândia, mas expandiu para tudo que vem daquela região. Obrigada, parabéns. Obrigada a você. Obrigada, parabéns. Obrigada, parabéns.